O presidente Lula, que cumpre a agenda na ONU, a agenda internacional na Organização das Nações Unidas. É isso, viu, Douglas? O presidente Lula participou hoje da abertura da 79ª Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque. Entre os ministros da comitiva, o piauiense Wellington Dias, titular do Ministério do Desenvolvimento Social. Wellington Dias acompanhou o presidente Lula nessa solenidade que aconteceu na manhã de hoje. Hoje, tradicionalmente, o Brasil faz o discurso de abertura, o chefe do Executivo Brasileiro, o presidente da República, faz o discurso de abertura nas Assembleias Gerais da ONU. E esse ano não foi diferente. O presidente Lula abriu a Assembleia Geral. E esse evento contou com a participação do ministro piauiense Wellington Dias, que também faz parte da comitiva, ao lado de outros ministros, como a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, e várias autoridades que participam nessa comitiva brasileira. Além da Assembleia Geral da ONU, o piauiense Wellington Dias também participa, desde o início da semana, de diversos encontros bilaterais, com o objetivo de discutir temáticas, como o combate à fome, insegurança alimentar e outras questões relacionadas também à área social, à área de atuação do MDS aqui no Brasil. A agenda deve seguir até a próxima quinta-feira, com diversos encontros, além da Assembleia Geral da ONU, diversos encontros bilaterais e também encontros com empresários e investidores. O Brasil, tradicionalmente, tem participação marcante nos eventos, nas Assembleias da Organização das Nações Unidas. Em 2024, o Brasil também, mais uma vez, abrindo essa Assembleia com a fala do presidente Lula.